Olá a todos sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal nesse vídeo onde iremos apresentar para ti as melhores participações ou seja colaborações musicais que a Tamiris Moyane fez em 2022 vamos a isso Como já é sabido desde que a cantora Tamiris Moyane fixou-se no mundo musical em Moçambique até agora ela tem sido requisitada para fazer participações em música de artistas de renome e cá iremos apresentar as melhores colaborações musicais que a Tamiris Moyane fez em 2022 vamos a isso Volta para mim é o título da música do Azequineira que contou com a participação da Tamiris Moyane de relembrar que a música já conta com um milhão de visualizações no YouTube Faia é a música da Meloni que conta com a participação da Tamiris Moyane Confira na tela Takaregar é o título da música da Dama do Bling que conta com a participação da Tamiris Moyane Como já é sabido Tamiris Moyane faz dupla com Cleiton David vamos conferir um trecho do vídeo Salada russa é o título da música do Azequineira que conta com a participação da Tamiris Moyane e vamos a isso Esse é o final do nosso vídeo se gostaste do vídeo deixe seu like e subscreva-se no nosso canal e deixe nos comentários se queres a parte ou seja a segunda parte deste vídeo e não se esqueça de deixar nos comentários qual foi o vídeo que você mais gostou vamos a isso Subscreva-se no canal Subscreva-se no canal Subscreva-se no canal